Desde 2014, o cartório eleitoral de Itapeva, em São Paulo, faz a carga e a lacração das urnas eletrônicas no Sinticom, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção, por falta de espaço. O local foi requisitado justamente porque fica ao lado do cartório. Os funcionários terceirizados que fazem o serviço foram contratados em licitação pública, vencida pela empresa Série Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Limitada. Os contratos do TRE de São Paulo estão no site do Tribunal para consulta. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.